Olá! Dando continuidade a essa série de vídeos para o Insta da Pina, vamos apresentar a partir de agora o segundo núcleo da exposição Pinacoteca Cervo. Nas próximas sete salas, a paisagem, inspirada, imaginada, abstrata ou retratada fielmente, é o elemento principal de representações que nos ajudam a compreender as transformações físicas e sociais do ambiente urbano e rural brasileiro. Na sétima sala da mostra, intitulada Aproximações e Recuos, o corpo é tomado como ponto de partida para essa narrativa. Ele se transfigura em mapas, cartografias, mimetiza a paisagem e é também um marcador de tempo e distância entre os elementos que compõem as cenas.